Bem-vindo ao mundo moderno, onde a música é mal paga e nós continuos mesmo Onde a campanha política é mentira, guerra, as drogas, só fachada pra esconder as falhas do governo Eles vão tentar mentir, te mudar, te persuadir pra que você vote sim Eles vão falar e agir durante a campanha, depois tudo volta a ser ruim Primeiro eles abatem o teu salário, dobram teu horário, te demitem de um emprego temporário Os cana-bate, usuários, culache operário, sonho do Temer é ter um povo temerário O Senado divide o cenário em partidário, pouco importa quem você vote, você vai ser feito de otário Durante a campanha todo mundo é solidário, mas depois se elege e te trata igual ao governário Tá o lucro dessa justiça seletiva, eu não dou ouvidos pra campanha eleitoral Rap serve pra dar ideia e objetivo, e meu objetivo era tentar mudar o mundo Antes mesmo de eu ter conseguido espaço nesse rap nacional Você tem que ter fé no amanhã É preciso chorar pra poder vencer Você tem que ter fé no amanhã É preciso chorar pra poder vencer Cercada por ego, sistema que prega uma vida bem falsificada Vira anunciar no dia, lata de lata, uma farsa virando rotina Essas máscaras mentira, hipocrisia, mas que expédio As pessoas se tornaram tão cinza fria e embora do coração Amam um pelo outro, soco e ponta de faca Cidade sem nesse almoço Esboço no sorriso, falso no bolso São os trocados, trampando no calabouço Tendo que ficar calado pra voltar com almoço um pai trabalhado Dizendo que tudo posso pro filho conter seu show Acreditei muito mais do que ter muito em ser tão pouco Por isso encontrei minha paz Por ser grande, sendo tão pouco Guerra, tira tudo desse povo Guerra, por ser grande, sendo tão pouco Você tem que ter fé no amanhã É preciso chorar pra poder vencer Hoje tá sobrando grana dentro da maleta de qualquer filha da puta do senado Hoje tá faltando comida e tá faltando abrigo pra todo mundo que a mídia considera um favelado Hoje o rap só se importa em ganhar dinheiro e não passar mensagem como era dita e feita no passado E eu tenho pena desse arrombado que vive tão superficial que nunca vai entender as coisas que eu falo É difícil tentar mudar o mundo sozinho Rap de ideia mal visto, mal dito e mal pago Eu caguei pra vocês, continua o caminho O governador do Rio de Janeiro diz que dentro do morro só tem bandido e facção Mas não assume a culpa de ter bandido e facção Porque ele roubou toda a verba que era pra ir pra educação Enquanto o presidente tá em casa coçando o saque pensando na próxima eleição O eleitor tá apertado dentro da fusão Às cinco da matina caminho de um novo dia é distorção Mas quem não trabalha não come, quem não come não vive Então você se adequa à situação Pra no final do mês um tempo do salário ir embora Pra dívida externa que o Temer fez de invenção Você tem que ter A fé no amanhã É preciso chorar Pra poder vencer 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 Pra poder vencer